Bom, e fala galera do canal da Classify Carros, olha o carro que está entrando agora através do Direct, estou falando do Hyundai Elantra GLS 1.8, ano 2012, para você que está buscando um sedã completíssimo, que é um símbolo de conforto e comodidade, vou estar mostrando todos os detalhes para vocês, e para você que está interessado, já corre lá no nosso site, classifycarros.com.br, esse veículo está sendo anunciado através do Direct, um sistema que você vai negociar diretamente com o dono do carro, e se você possui um carro na troca, ou precisa fazer o financiamento, a loja estará te auxiliando, pegando o seu carro na troca e financiando o restante em parcelas que cabem no seu bolso. Então se você quer saber o preço dele, já corre no nosso site, classifycarros.com.br, lá você vai estar podendo ver o preço, simular o financiamento e enviar a sua proposta para o dono do carro. Sem mais delugas, então vamos começar falando desse motor, que é um motor 1.8, a combustão, de duplo comando no cabeçote, anda muito bem, de 150 cavalos, aqui a gente também vai ter um câmbio automático de 6 velocidades, direção eletroidráulica, aqui detalhes na parte do farol, farol de neblina, aqui a gente vai ter rodas de liga leve no aro 17, ele possui freio a disco nas 4 rodas, repetidor de seta nos retrovisores, aqui está a chave dele, ele possui sensor de aproximação, sistema start-stop, aqui a gente tem destravamento das portas e abertura do porta-malas, aqui na parte de dentro a gente vai ter um ótimo espaço interno, com os bancos revestidos em couro, aqui na parte da porta a gente vai ter também o apoio de braço revestido em couro, os 4 vidros elétricos, travamento dos vidros, travamento das portas e retrovisores elétricos, alto-falantes, e aqui toda a parte da interna, vamos estar entrando nele e dando partida, muito bem, aqui na parte de dentro a gente vai ter a direção, como eu disse, eletroidráulica, bem precisa e leve, deixa eu abaixar um pouquinho aqui o ar-condicionado, aqui a gente vai ter comandos na parte do som, comandos de velocidade automática, na parte da esquerda a gente consegue controlar a intensidade de iluminação do painel, controle aqui na parte do farol, desligamento do controle de tração, regulagem de altura na parte do volante, aqui a gente tem detalhes do computador de bordo, o veículo está com 160 mil quilômetros rodados, lembrando que é um carro ano 2012, aqui a gente tem um relógio digital com medidor de temperatura também, na parte do rádio, aqui em cima com conexão com o celular, entrada CD, na parte de baixo a gente vai ter aqui o ar-condicionado Dual Zone digital, na parte de baixo tomada 12 volts, entrada USB auxiliar, o câmbio aqui automático de 6 velocidades, a gente tem dois porta-copos, freio de mão, o apoio de braço também revestido em couro, com compartimentos aqui na parte de dentro, não vou estar conseguindo abrir agora, deixa eu dar uma olhada, aí consegui, aqui toda a parte do interior, o cinto de segurança com a regulagem de altura, na parte de cima a gente vai ter porta-óculos, o retrovisor fotocrômico com a câmera de ré, mostrando aqui para a gente, na parte aqui superior a gente vai ter o quebra-sol com o espilho e iluminação, está aqui uma ótima opção de sedã completíssimo, para você que está buscando um carro nessa categoria, está aqui uma ótima opção, vamos desligar pelo sistema Start-Stop, bico bem confortável, para quem está buscando um sedã bem espaçoso, com bom desempenho, aqui a gente tem encosto de cabeça para os dois ocupantes, aqui na parte do meio a gente consegue levantar, que forma um terceiro encosto, aqui a gente tem apoio de braço com dois porta-copos, na parte da porta, alto-falante, vidro elétrico, tudo revestido em couro, comporta tranquilamente uma família de cinco ocupantes, passando agora para a parte traseira, aqui a gente vai ter desembaçador traseiro, câmera de ré, como eu já mostrei, sensor de estacionamento, está um close aqui na traseira, e um porta-malas com mais de 420 litros, porta-malas bem espaçoso para a categoria, deixa eu estar focando aqui, mostrando toda a parte da interna, os bancos são rebatíveis, e aqui na parte de dentro a gente vai ter o estepe do veículo com as ferramentas, e para você que está interessado e buscando um sedã nessa categoria, já corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vai estar podendo ver o preço, simular o financiamento, e enviar a sua proposta para o proprietário, caso você queira falar com a gente pelo nosso WhatsApp, vai estar na descrição desse vídeo, ou você pode ligar em nosso telefone que é 19-3243-6665, e a gente dá uma visita até a nossa loja aqui no Jardim Guanabara, na rua Carolina Florenci, número 410, em Campinas. Esta é a classificarros, negociando veículos e fazendo amigos.